Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou abrir um negócio que eu tava esperando aqui um tempinho que é meu clube de box, essa caixa aqui, dá até pra ver né, o anicórnio dele E então né, vai ficar aqui embaixo né, e bora pro nosso box com a nossa amiga tesoura Tem outro saco aqui então Aqui, minha caixa linda, gente eu amei a caixa, muito cuidadosa eu achei, bem delicada, muito eu né Oba, sua unibox com a cara do verão chegou Agora vamos abrir nota 10 só pela embalagem Ah tá, achei aqui a tampa Achei aqui a tampa Tem um lápis na tampa que eu vou tirar agora Tô muito ansado porque é surpresa, então a gente não sabe o que é Achei aqui Achei né Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça é a unibox chegando na sua casa Poeminha né Aqui tem palavra que eu vou ler depois Papel com a estampa Só coisa linda Só coisa linda Só coisa linda Gente, bora Post-it Eu tô só louca do post-it eu ando É, eu sempre mando um balinho né É cola colorida Tem uma coisa também que eu amo Que eu nunca vi nesse lacre Que eu achei muito fofo gente Muito lindo, maravilhoso Que é Que é gente, esse apontador assim ó Que ele é uma conchinha Tem também Esse organizador Gente, eu sempre fiz um organizador vertical Agora eu tenho Tem um lápis de cor azul Ah não, não vou descrever Aí veio essas planetas de ponta fina Tem balinha gente, que esse aqui é abrindo Tem um lápis da minha marca favorita De escrever Tem 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 planos diários Tem planos diários Tem planos diários Borracha triangular Borracha triangular E pra terminar Uma cartela de adesivos Tem 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 Agora tem Music Aqui tem Outro papel Quem Gente eu fui tirando papel Vi que tinha estampa Só eu, né? Tira o papel dos neblos Gente Não preciso nem dizer que eu vou guardar essa caixa Não precisa nem falar Que eu vou guardar essa caixa Que coisa mais linda Eu Amei De verdade Gente, hoje só chegou a papelaria aqui em casa O que eu fiz É um vídeo abrindo as compras da Shein Também E agora eu recebo A Unibox, gente Um dos itens que eu mais gostei Isso aí Eu vou Tipo, eu vou abrir esse Abre o organizador Para mostrar pra vocês É a cara desses negócios que brilham no sol Será, gente? Que eu subi no sol Bora lá Então 3 2 1 Aqui, gente Vou colocar em algumas Para vocês verem O que ficaria Gente, então Meu Unibox Gente, eu não sei se são todos iguais Eu acho que são Então se você também vai receber a Unibox Eu acabei estragando Aqui, gente Aqui, gente Atrás fica suportinho super fofo Eu amei A estampa Bom Esse foi o vídeo Então Um beijo pra vocês Não esquece de deixar o like Se você gostou desse vídeo Tchau Tchau